Eu acho essa greve, acima de tudo, confusa. Claro que ela parte de uma pauta de indicações que é muito justa, parte delas já tinha feito os professores da época pararem suas aulas por três semanas. Acontece que houve uma mobilização dos professores que votaram pela não adesão à greve. E mesmo assim, a greve foi decretada sem editativo, gerando uma confusão. Há calendário de reposição, mas não há calendário de reposição, melhor dizendo, há promessa de reposição sem calendário de reposição. Eu vim aqui na escola, pelo menos da administração, o professor não entra em greve ainda. Vai começar agora a greve, quando acabar o semestre. Quando acabar o semestre, vai fechar, para poder ter greve. E a escola está aberta para isso. Quando você não entra em greve, a gente tem que abrir a escola para dar aula. E aqui a gente está fazendo um plantãozinho para atender a cidade da escola. O professor não entra em greve, está indo, está encaminhado a greve. Então, a greve, eu pensei em aderir no início. E assim, durante a primeira semana, eu até deixei de vir à faculdade. Deixei de vir à faculdade, não. Deixei de comparecer às aulas mesmo. E conforme eu fui ver que não estava acontecendo nada por aqui, foi meio que desmotivante. E eu acabei deixando de lado a motivação da greve. Acabei deixando de lado e voltei às aulas, assim, um pouco desnorteada, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Tinha gente que estava... o pessoal que estava entrando em greve. De início, eu estava até comparecendo à faculdade, ocupando tal. E atualmente, desde umas semanas atrás, eu venho vendo que não tem acontecido mais com tanta frequência. Então, fica uma coisa meio confusa. Fica uma meia greve, no caso, né? Porque a gente vê em outros cursos, pelo menos lá no fundão, algumas pessoas, alguns cursos aderiram e está a parada da greve mesmo. E aqui não, fica essa coisa meio que no meio termo. E é muito ruim para os alunos. Eu acho que seria muito mais fácil se houvesse uma unificação dos alunos ou por parte de turma, a parte de turma. Normalmente, a turma do terceiro período, via se fosse ficar de greve. Entrava todo mundo de greve ou não. Porque, assim, fica muito ruim só metade da turma vindo. Ou, no meu caso, de quarto período, em jornalismo, umas cinco pessoas ou dez pessoas, no máximo, entraram de greve. E o resto da turma fica, assim, nesse meio termo. Eu acho muito ruim. Acho que seria mais fácil uma coisa mais unificada. Eu acho que faltou a unificação aqui na época. Eu tenho uma posição, vamos dizer, histórica, contra a greve de professores públicos, professores médicos. Quer dizer, aqueles que são servidores. São trabalhadores, é claro, e a greve é um instrumento de luta dos trabalhadores. Mas nós somos servidores. Servimos ao público. Nosso público são os estudantes. Então, e nós somos a elite intelectual do Brasil. Então, eu não vejo como não seja possível que a elite intelectual do país tenha outras formas de carregar suas reivindicações totalmente legítimas à universidade para uma situação extraordinariamente ruim. A nossa e todas as políticas de corte para a universidade, na pátria educadora, realmente são atrozes. Mas não é possível que nós, os intelectuais institucionais do país, não tenhamos uma maneira de lutar, diferente da de paralisar, cruzar os braços, sair. Porque as nossas greves são de evasão, a universidade fica, como está agora, fechada. E os nossos alunos são os únicos prejudicados. Aqueles a quem nós servimos, de quem nós somos servidores, ficam inteiramente prejudicados quando nós congelamos a nossa atividade. Então, eu sou a favor da luta dos professores, segundo formas que nós descobramos e que nem sempre são de interesse dos sindicatos. Eu sou sindicalizado, mas sei que há luta política nos sindicatos e nem sempre tem interesse em não conduzir a posição de greve, que é a posição característica sindical. Nós devemos ter outras maneiras. A greve não é uma boa forma de luta para professores universitários públicos. Eu tomei a seguinte atitude diante da greve, continuei dando o meu curso regularmente, vou avaliar o trabalho de todos os alunos grevistas, mas na minha turma, foto jornalismo no terceiro período, são apenas 3 em 55. Então, praticamente, não houve quebra de continuidade. Esses 3 alunos receberão avaliações posteriores e vão receber um I de insuficiência na pauta de chamada do nada de olhos possível. Então, é isso. Eu estou me adequando a uma greve muito confusa, embora tenha alterado muito pouco a minha rotina aqui. E aí Abertura